500 moradias do Minha Casa Minha Vida também foram entregues hoje em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Até o final do ano, o programa vai concluir mais 1 milhão e 600 mil moradias em todo o país. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assegurou a terceira etapa do programa. O residencial Volterra deve beneficiar mais de 2 mil pessoas do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investimentos do governo federal passam dos 31 milhões de reais. Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 500 famílias recebem as chaves nesta quinta-feira. São pessoas que deixam uma área com risco de alagamento e conflitos e passam a ter mais qualidade de vida e autonomia. Ana Paula é uma das beneficiadas. A costureira está ansiosa para se mudar com o filho e o marido. Agora estou tendo a oportunidade de sair novamente e ter um cantinho meu, tudo direitinho. A gente está muito feliz com esse apartamento. O condomínio também tem campo de futebol, playground, um centro comunitário e 100 vagas de estacionamento. Ele é pavimentado, tem redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público. A única diversão do meu filho hoje em dia é os jogos, que é dentro de casa e é a mais segura. Aqui ele vai ter área de lazer, vai poder ficar solto aqui correndo à vontade, sem perigo. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia de entrega das chaves, disse que a moradia digna é um direito fundamental, a melhor das realizações. A moradia tem um sentido especial. Não só é o melhor dos sonhos, mas é também a maior das realizações. Ter uma casa digna para morar protege a família, protege a criança, protege os jovens. Sei que muitos de vocês vieram de áreas alagadas, áreas afetadas pela enchente, áreas que foram comprometidas porque não eram adequadas para ter uma moradia e abrigar pessoas com crianças e jovens. Agora não. Agora vocês vão ter um outro caminho, um outro destino. Segundo a presidenta, a terceira edição do programa deve entregar até 2018 mais 3 milhões de unidades habitacionais. Esse programa vai continuar. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a oportunidade de participar do programa, se cadastrar e ter acesso à sua casa própria, vão ter. Porque nós iremos fazer até 2018, portanto daqui nos próximos quatro anos, mais 3 milhões de moradias.